Tem areia, tem areia, tem areia no fundo do mar, tem areia, tem areia, tem areia, tem areia no fundo do mar, tem areia. Tem areia, tem areia, tem areia no fundo do mar Tem areia, tem areia, tem areia, tem areia Em tudo no mar, tem areia no fundo do mar Tem pena de balada na terra, tem areia, onde pode encontrar Minha manhã que liga, quando o mar tem perna de machucar